Estamos de volta com o nosso BG News ao vivo aqui na Record News, com você nós vamos até as 5 horas da tarde, você já viu na chamada, daqui a pouco tem transmissão ao vivo do basquetebol aqui na nossa Record News, porque nós já estamos nos play-offs semifinais do catarinense adulto de basquetebol, que prossegue hoje com a partida às 6 horas da tarde, com transmissão exclusiva da nossa Record News Santa Catarina. Brusque e Joaçaba se enfrentam no ginásio do Brusque, o jogo acontece em Brusque, lembrando que na primeira partida o Joaçaba enfrentou o Brusque, venceu por 78 a 63, uma nova vitória e o Brusque vai para a final. São os play-offs, melhor de 3, Blumenau já está garantida e agora essa outra semifinal envolvendo o Brusque e o Joaçaba. E amanhã às 3 da tarde tem mais basquetebol aqui na Record News, justamente na terceira partida lá no Calhansen Norte do Estado. Magic Paula está conosco hoje, participação ao vivo, é uma satisfação receber você, já falei aqui, repito, uma das maiores atletas da história brasileira e justamente essa curiosidade, porque hoje você vai num evento com crianças de 12 anos que tem que pegar o YouTube para poder ver a Magic Paula jogando. Boa tarde, satisfação em recebê-la. Boa tarde, o prazer é meu, eu acho que é sempre bom sair por aí para falar de basquete, para divulgar o basquete, principalmente no estado de Santa Catarina, que ao meu ver é referência hoje na formação, na iniciação, né? E claro que essas meninas e meninas que estão jogando esse final do campeonato aqui em Florianópolis não tinham nem nascido quando eu parei de jogar, né? Mas é isso, eu acho que a gente também tem que resgatar a cultura, né? Os ídolos do país, mostrar o que a modalidade foi, o que ela fez, né? E a gente tem uma cultura de a gente, às vezes, valorizar o que é de fora e não o que é nosso, né? Mas é um prazer, eu falo sempre que eu gosto de me aliar às coisas que são sérias, que são bem feitas e bem trabalhadas, eu acho que o basquete que está sendo desenvolvido aqui em Santa Catarina é exemplo para o país. Que bom saber disso, ouvir isso de você, que é uma referência internacional no basquete e bala também. Eu acho que, Paula, passa mais informações para a gente, então, desse evento. São crianças até 12 anos de idade, meninos e meninas, e os jogos acontecem aqui no Instituto Estadual de Educação. Envolve cerca de quantas pessoas e vai até amanhã, né? Começou ontem essa competição, sub-12, né? Que são meninos e meninas até 12 anos. As equipes já estão aí se enfrentando desde ontem. E a partir de amanhã cedo já acontece a final do feminino e a tarde a final do masculino. De manhã, quatro equipes que passaram por um campeonato estadual e estão aqui tentando chegar à final. Amanhã decide o feminino de manhã e a tarde o masculino. Agora, quando você menciona o estado de Santa Catarina como uma referência, nós temos aqui realmente, veja, a nossa Record News, que dá todo esse espaço sempre, a transmissão ao vivo do basquetebol, os próprios jogos abertos, que eu acho que é um grande evento também do esporte amador que motiva as cidades, essa competição entre uma cidade e outra. E é justamente daí, dessa formação, que nós podemos ser atletas, que vão fazer parte do cenário nacional ou até internacional, né? É porque nós, brasileiros, somos imediatistas, né? Então você quer que a criança comece a praticar esporte e ela já se torne um talento e já vai para a Olimpíada. As coisas não funcionam assim. Você não fizer essa base com uma quantidade boa, né? Para depois você pensar essa qualidade. Quando a gente fala em fazer esporte, na minha visão, assim, vai ser privilégio de poucos que vão conseguir, às vezes, viver profissionalmente do basquete, chegar a uma seleção, disputar uma Olimpíada. Na minha concepção, a gente tem que pensar nesse esporte para todo mundo, esse esporte que agrega, esse esporte que agrega valores, que foi o que foi para a minha vida, né? Hoje eu carrego muita coisa que eu aprendi desde pequena com esporte, né? Que existe hierarquia, que conviver em grupo, ética, limites, né? Regras, disciplina. Então eu acho que isso a maioria vai levar para a vida, né? Se quiserem, no que eles escolherem como profissão. Então eu acho que o esporte tem que ser isso, tem que ser aberto para todo mundo, para que surjam os talentos que vão ser, quem sabe, o futuro do esporte olímpico do país, né? Então a gente tem que pensar numa construção um pouco mais a longo prazo, e não ser tão imediatista como a gente tem sido há décadas, né? A gente acha que colocar dinheiro vai resolver o problema, e não é, né? E eles te perguntam isso às crianças, mas Paula, quantos anos você tinha quando começou a jogar? Ah, as perguntas são muito engraçadas, assim, né? Que criança de 12 anos, não tem muito a noção. Eu, por exemplo, comecei com 10, saí de casa com 12 anos para jogar basquete, fui morar na casa do meu técnico e a esposa dele, e as filhas dele jogavam, então eu não entendia muito bem porque eu tinha que sair da minha casa para brincar, né? Tu é filha única ou tinha? Nós somos em quatro mulheres. Quatro mulheres? E aí, eu sou a segunda. A segunda. E saiu de casa com 10? Doze anos. Doze anos para jogar basquete e morar na casa do treinador. E vamos pensar isso há 43 anos atrás, que era assim, o esporte não... Quem ia imaginar que o esporte iria se tornar profissional, eu iria mulher jogando, né? Mulher fazendo esporte. Que cidade foi? Eu fui para Assis, eu sou de Oswaldo Cruz, interior de São Paulo. Meu primeiro time depois de Oswaldo Cruz foi Assis. Então, assim, eu acho que a minha mensagem para essa criançada é que a gente não deixe nunca de sonhar, mesmo quando a gente ainda já é adulto, né? A gente sonhar e sonhar e realizar, e sonhar e fazer as coisas. E a vida de atleta, né? A vida que eles escolheram é uma vida difícil, é sacrificante. Tem as suas dores, né? Mas em qualquer profissão que você escolher, ninguém vence e cresce na vida fácil. A gente tem que ter disciplina, tem que se dedicar, tem que saber ouvir, tem que escutar, né? Ninguém vai ser jogador treinando só o que o técnico manda. Você tem que se dedicar além daquilo, dormir direito, né? Se cuidar. É, e quando a gente fala desse atleta em formação, de crianças e adolescentes, principalmente adolescência, você tem que abrir mão de toda uma vida social para se manter em condições de praticar o esporte. Nós somos em quatro irmãs, né? Eu e mais três. As quatro jogaram. Duas seguiram a carreira. As outras duas não queriam ter essa disciplina que a gente teve de ah, hoje eu vou para o bailinho, ah, não pode ir. Porque amanhã eu tenho treino cedo, eu tenho... Ah, eu vou fazer isso. Então, priva demais a sua vida pessoal, né? Eu e a Branca seguimos carreira. A Branca também jogou Olimpíada, foi medalhista olímpica. É a mais nova, mas as outras duas não quiseram saber. Então, com 17, 18 anos, elas já não estavam mais querendo saber de treinar. Não, elas fizeram outra escolha. Então, eu acho que toda recompensa, né? Ela exige sacrifícios. Você tem que se sacrificar para chegar onde você quer. Com certeza. Paula, deixa eu aproveitar a tua participação hoje aqui, lembrando sempre uma referência do esporte brasileiro. Nesse atual momento que nós estamos vivendo, a gente viu agora, acompanhou o habeas corpus e antes a prisão do presidente da Confederação Brasileira nas Olimpíadas e essa situação toda. Como você, não só como ex-atleta, mas como uma representante no esporte nacional, viu toda essa situação envolvendo o governo brasileiro também? É difícil. Eu acho que é muito ruim para o esporte, isso tudo que se expôs, né? Essa ferida que foi exposta com a prisão do presidente. Mas, assim, eu digo assim, que atletas atuais talvez se sentiram traídos, né? Porque o recurso que era para estar sendo investido na preparação deles estava indo para outros lugares. Alguns ficaram indignados. Eu não tive surpresa nenhuma, porque eu estou no esporte há muito tempo e a gente sempre escutou falar que, assim como na política que a gente está vendo hoje, o esporte também estava caminhando, estava indo para um caminho que é o caminho que a gente não acredita. Mas eu acho que é triste, mas era necessário. Eu acho que era necessário a gente também tocar nessa ferida e eu acho que é um caminho sem volta. Nós temos que, daqui para frente, pensar em mudar tudo. A estrutura do esporte do país, ela é arcaica. Os recursos, né? Que a maioria, nessa década dos grandes eventos, veio da iniciativa pública, não da privada. E a destinação dessas verbas não eram controladas, né? Então, eu acho que é um momento de reflexão e reformulação de todo o sistema. Porque, assim, você prender um, prender outro e todo mundo continuar com o mesmo estatuto, que o cara fica lá 30, 40, 50 anos. Que a federação que, às vezes, não tem nem basquete ou não tem nem vôlei, tem o mesmo peso de uma que faz um trabalho legal. Então, eu acho que é reformular o estatuto, eu acho que é secar um pouco essa fonte que está indo para o lugar que, às vezes, não chega no atleta. Eu acho que é a hora de mudar, é a hora dos atletas, de profissionais que gostam de esporte, de professores de educação física, das pessoas que gostam mesmo, que querem o esporte do jeito que tem que ser, se unir. Porque eu falo, assim, que a classe artística, ela se une muito, né? Qualquer coisinha que tem, elas estão em Brasília, pedindo, exigindo. O esporte, ele é meio, cada um pensa no seu, são ações isoladas, às vezes, e essas ações isoladas perdem força, né? Então, eu espero que seja um momento de transformação esse. Nessa linha ainda, você é favorável à participação que nós temos hoje de ex-atletas entrando definitivamente para a política? Eu acho que o maior exemplo que nós podemos citar aqui é do próprio Romário, senador. Eu acho, assim, que tem se falado muito também dos atletas trabalhando na gestão ou os atletas votando, né, para a escolha do presidente. Eu acho, assim, não é porque você foi atleta ou foi um bom atleta que você vai ser um bom gestor, vai ser um bom político. Acho que tudo na vida a gente tem que se preparar, até para ser político, uma coisa que no nosso país isso não existe, né? O cara entra lá e nunca teve uma preparação para ser um gestor público, para gerir o que deveria. Então, a gente fica nessa angústia também. Então, se o cara for bem preparado, né, estiver ciente da situação, de tudo que está acontecendo, tiver uma experiência naquilo, eu sou a favor. Agora, estar lá porque foi um bom atleta, eu acho que não justifica. Ou talvez até aproveitando a própria credibilidade, a imagem já reconhecida e tentando transformar isso em votos do eleitor, né? É, mas eu acredito muito que a gente tem que se preparar, tem que estudar sempre. Tá ok, Paulo. Obrigado pela sua atenção. Bom evento para você lá no Instituto Estadual de Educação. E obrigado por essa entrevista aqui. É uma satisfação também como profissional receber você, uma atleta referência, repito, na nossa história brasileira, nosso atletismo, nosso basquetebol. E aqui na nossa Record News, que é a casa do basquetebol de Santa Catarina, com transmissão ao vivo hoje, acompanhando todo o campeonato, fomentando ainda mais o desenvolvimento do esporte também do nosso estado. Obrigado, Paulo. Obrigada a vocês e parabéns por essa iniciativa. O basquete está precisando dessa divulgação. E eu acho que ter a TV aberta e a TV fechada e as TVs cobrindo o basquete vai ser bom só para o esporte. Obrigado, Medic e Paula, dando todo o brilho da sua participação ao vivo hoje aqui no nosso Beja News. Obrigado. Obrigado.